Ivan de Chipsar Minha paixão verdadeira Meu xodó abençoado Me carrego pela vida Dentro do peito guardado É amor proibido Também não é escondido É um pato consumado Ela é bem masculina Tem o cheiro da jurema Do São João do Caririm A Serra da Bocurema Mesa de mandaíra No olhar de Guarabira Bonito de Santa Fé O menino é do engenho Tambaú é esplendante No vale do piacó Tivuque é o mestre da arte O bode é do xabocão Souza é sorriso é sertão E o rincado o bacamafe Ê, masculina 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 E aí que todo mundo conhece.